Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lázaro e nesse vídeo eu trago para vocês as novidades do 13º dia dos TOTs. Então, bora lá! Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha, porque nesse vídeo a gente vai analisar o mercado de uma forma geral e mostrar como você pode ganhar muitas Coens nos próximos dias, beleza? E se você quiser fazer parte de um grupo de WhatsApp focado em FIFA, lembrando que são as últimas vagas do nosso grupo gratuito, beleza? Então, são as últimas vagas, corre lá e garanta o seu espaço, link na descrição. Galera, bora lá começar pelos desafios de montagem de elenco. Aiei, danadinha, danadinha, olha o que ela fez, mano. Ela mandou aí um garantia TOTs da PL, não sei quando que ela mandou, no vídeo de ontem, se você acompanhou, a gente vai escolher isso tudo aqui, não tinha. E ela mandou também, opa, não, perdão, tô falando bobeira, tô falando bobeira. Esse daqui, garantia TOTs da PL, ela mandou, tá? Só que ela não mandou esse Melhoria Premium e muita gente ficou se perguntando se iria mandar ou não. E aiei, danadinha, danadinha, na calada da noite, ela mandou esse daqui. Esse daqui eu vi ontem. Esse daqui acredito que ela tenha mandado hoje. Muito, muito estranho o que aconteceu. Não sei se vai ser padrão ela fazer isso nas outras ligas também. Lembrando que TOTs da Premier League, sem melhoria da Premier League, não existe, porque ela vai encharcar o mercado ali. Com o Pax, o ideal é que ela mande também esses DME de melhoria. E o pessoal estava se questionando se iria vir ou não, porque nos Fifas passado vieram. Infelizmente, galera, a única coisa que aiei mandou foi isso, foi isso, tá? Não tem mais o que questionar, pronto, aí acabou. Então a gente vai pro mercado, tá? Deixa eu preparar aqui o FUTBIN. Então, beleza. Aqui no mercado, deixa eu mostrar pra você aqui algumas cartas que eu particularmente gosto de analisar elas constantemente, né? Então temos primeiramente aí a carta do Lucas Vazki, passando por aqueles preços. Do Davi Luiz, cara, eu acho que tá bem salgado, nem compensa a gente analisar ela. Do Di Maria, tá um preço relativamente interessante. Do Juan Mata, tá bem interessante. Do Rabiot, tá interessantíssimo. Do Jonathan, tá? Não sei não, hein, cara? Mas vamos deixar ele aí, porque de repente você pode conseguir algumas coisas em cima dela, tá? Filipe Luiz também tá bem interessante. E o Piquet tá um pouquinho mais salgado aí, mas vai baixar, tá? Vamos falar aqui dessas cartas, dessas cartas que eu selecionei aqui. Filipe Luiz, Jonathan Tarr, Rabiot, Juan Mata, Daniel de Maria, Lucas Vazki. Galera, tô gravando esse vídeo numa quarta-feira à noite. Não consegui gravar na parte da tarde e eu também queria esperar pra ver se a EA ia mandar mais alguma coisa. Não sei, não mandou. E pegando essas cartas, a gente vai analisar o quê? Quinta-feira de manhã tem o quê? Tem premiação FUT Champions. Tem premiação Division Rivals. E a galera que me segue sabe aí que eu tenho o hábito de levantar bem cedinho pra comprar essas cartas bem baratas. Pra conseguir vendê-las, alcançando um ótimo lucro. E lembrando que muitas vezes eu vendo até no próprio dia. Então a gente consegue lucrar ali 100%, 200%, 300% em cima dessas cartas. Então assim, fica de olho amanhã porque essas cartas tendem a dar uma ótima valorizada aí nos próximos dias. E mais interessante do que isso, você irá conseguir comprá-las por um preço muito, muito safe. Porque são cartas que não tá rolando nenhum DME envolvendo pelo menos aqui o Lucas Vazquez e o Juan Mata. As demais cartas aqui, o Rabel também não. Então as demais cartas aqui, pode até ser que dê uma valorizada por causa dos TOTs. Pode ser, mas pelo que a gente tá percebendo aí, não é o que está acontecendo, né? O hype do Garantia TOTs da Premier League já passou. Então agora a tendência é o quê? Bum, abaixar, tá? Amanhã, galera, quinta-feira à tarde, o que a EA pode mandar? Não faço a menor ideia. Se ela não mandar nada, esse mercado despenca de vez. Despenca, porque não existe mais garantia da Premier League, não existe mais garantia TOTs da Premier League. Vai baixar muito esse mercado. Na sexta-feira, o que ela pode mandar? Isso é muito importante. Já estou antecipando mais ou menos o conteúdo que eu passaria no vídeo de amanhã pra que você fique atento ao mercado. Cara, não tem como a gente adivinhar o que a EA vai mandar. Mas tem como a gente se prevenir e ficar atento a esse mercado, tá? Galera, se ela não mandar... Eu acredito que ela vai mandar um DME de flashback e o DME lá da Bundesliga, né? Que seria o próximo TOTs. Ou ela pode mandar algum outro DME. Com o objetivo de quê? De tentar alavancar o mercado. Coisa que, na sexta-feira passada, ela fracassou miseravelmente. Porque ela mandou um DME do flashback do Firmino. Porra, custando 700 mil coins. Quem que deu 700 mil coins no Firmino, mano? Me fala. Com esse tanto de TOTs top pra gente poder tirar aí. Tô brincando porque tem amigo meu que fez. E os caras tinham muitas coins. E pra eles valeu a pena. Mas eu achei muito caro. Muito caro mesmo. Eu acho que a EA errou. Ela deveria ter mandado ali por um preço mais safe. Pra mais pessoas fazerem aumentar mais o mercado. E quando chegasse ali nos TOTs, né? Na garantia TOTs, ela conseguisse manter o hype um pouquinho maior. E até mesmo pra já ir preparando o terreno pro TOTs, né? Então, na verdade, tipo, o que aconteceu essa semana? Mano, garantia TOTs da Premier League. Só. Mais nada, tá? Pra maioria das pessoas, o único DME de verdade que teve foi esse. Pô, paciência. Infelizmente, o pessoal da EA não consegue criar aí um conteúdo interessante. Que agrade a todos, que agrade àqueles que querem abrir packs. E agrade àqueles que querem jogar o game, de repente fazer um trade. Ou simplesmente fazer os DMEs. Não, infelizmente a EA quer apenas arrancar a nossa grana aí. E fazer a galera comprar FIFA Points pra poder abrir packs. Bom, galera, basicamente é isso, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí os seus comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. Fui!